Nacional Gás, Energia Indispensável, Kia e Lifansa Motors, Avenida Ipiranga 7110, GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do nosso programa de hoje. Inter contratou o lateral direito Bruno, de 33 anos, que estava no Bahia. Com isso, o Fabiano não vem mais para o Berahil, que era a vontade do Inter, a permanência desse jogador. Michel treina de zagueiro, mas avisa que quer ser volante, que é a posição de origem do Michel. E Felipe Viseu chega nesta sexta-feira, ao meio-dia, aqui em Porto Alegre, mais um reforço do Grêmio para essa temporada de 2019. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Ângelo Garbácio, tudo bem? Tudo bem, como é que está? Tudo bem. Sérgio Vasque, Serginho, JB João Batista Filho. O Cadu, a produção, acho que a produção botou no teu roteiro o horário da chegada do Felipe Viseu, que é para o cinegrafista e para o repórter já se antenarem, ficarem lá no aeroporto. Se não atrasar o voo, se não, tem essa possibilidade também. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas vamos para o mundo ao vivo pelas nossas plataformas digitais. Em todas elas, no Twitter, hashtag rdc2stocks, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. No Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua pergunta, a sua mensagem, fazendo a sua crítica. Importante também que você, importante e fundamental, que você compartilhe o nosso programa e também peça para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas aí conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí agora apenas seis meses no ar. Então, compartilhe e peça para que seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa emissora, genuinamente gaúcha, com foco no Rio Grande, com produção totalmente local. Também tem o WhatsApp, que você pode mandar a sua mensagem, pelo número 51, código diário, 998-15-9990. 998-15-9990. Nossos dois toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, a nossa área. Mas aos 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Bom, vem fazendo, evidentemente, que tem o aproveitamento também dos jovens da categoria de base. É o caso do Internacional. Então, os jovens do elenco colorado que agora estão e subiram para os profissionais. Quem nos traz essas informações e essa reportagem é Guilherme Pass. Meu nome é Pedro Lucas Schweizer, eu sou de Valerreal, interior aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou Roberto Pinheiro da Rosa, sou zagueiro. Eu sou Gustavo Nonato, eu sou Ramon Rodrigo de Carvalho. Esses são quatro dos jovens talentos que por muitos anos se prepararam para este momento. E agora, receberam a oportunidade, todos com o mesmo objetivo. Em busca de um sonho, atuar como profissional do Internacional. Aqui na sala de imprensa, Ramon, Roberto, Nonato e Pedro Lucas entraram pela primeira vez para quebrar o nervosismo. Eu acho que a gente estava um pouco nervoso também, é natural, não tem como não. Mas a gente vai, em quatro aqui em cima, acho que fica um pouquinho mais fácil, né? A gente vai levando. É, ali nos bastidores estava meio... O pessoal sabe, ali eu fiz umas 80 perguntas para cada um ali. Na categoria de base, cada um construiu a sua história. E agora, será diferente. Roberto, era o capitão da equipe. Minha maneira de jogar, eu procuro me impor fisicamente, marcação forte. E quando der para sair jogando, sair jogando. Ramon, jovem, que é muito elogiado por sua bola parada. Em minhas características, eu procuro participar bastante do jogo, controlar o jogo da melhor maneira possível. Busco também chegar um pouco à frente e tenho essa ferramenta, como foi comentado aqui, das cobranças de falta. Pedro Lucas, que aos 20 anos, balançou as redes 27 vezes na última temporada. Cheguei no clube em 2007, estou 11 anos aí. Sou centroavante, mas minha característica de jogo, procuro sempre a finalização. Ajudo também na marcação, ajudo os companheiros na marcação. Tento sair um pouco da área para jogar também. E Nonato, que chegou a menos de um ano no Beira Rio, já sabe o que precisa fazer para evoluir o seu futebol. Eu tenho... eu jogo no meio campo, basicamente. Eu já joguei em todas aquelas posições ali de meio. Eu tenho... posso jogar em qualquer uma delas. Já joguei mais adiantado, também mais recuado. O pessoal me... brinca até comigo que eu tenho que aprender a marcar mais, treinar mais a marcação. E eu estou tentando evoluir cada vez mais nisso. Essas são as primeiras aparições dos jovens, que ainda podem trazer muitas alegrias para a torcida. Esses são os meninos da base que o Internacional aposta esse ano, né, JB? Mas tem dois que tu tem feito um destaque maior em relação a isso, que é o Ramon e o Nonato, né? É, o Pedro Henrique, que é o centroavante mais alemãozinho, que o Gui até destacou, fez 27 gols na base no ano passado. Ele tem muita moral, né? Ele conquistou isso pelos gols que marcou. Tem também o próprio Roberto, que é um bom zagueiro, pelo que recebo. E é importante formar zagueiro, porque a gente está vendo aí o Grêmio passando, por exemplo, dificuldade, porque não tem o zagueiro reserva. Então, o Roberto pode ser um zagueiro reserva interessante. A gente já viu que não era o Tales esse zagueiro, que o Klaus também não é o zagueiro do sonho. Então, pode ser, mas, para mim, o Nonato é o melhor volante, o Ramon é o... Ele joga de lateral esquerdo, mas eu prefiro... Pois é, mas volante, que oportunidade vai ter esse menino com o volante internacional? Quantos volantes internacional trouxeram aí? O Galdeus é o Charme, que era um jovem da base. Ah, mas precisava sair. Não, isso é outra história. Também acho que precisava sair. Mas é um jogador que surgiu com uma grande promessa. Foi chamado até o Príncipe Charles e tal, pelo futebol que mostrou. Depois acabou, em função também da situação internacional, que disputou aquela participação melancólica, caindo para a segunda divisão. E ele surgiu naquele momento também, esse momento complicado do internacional. E aquilo que eu sempre digo, o jovem tem que ser lançado num time bom. Num time com dificuldade, um time precário, o jovem também acaba não dando uma resposta positiva. Foi mais ou menos a situação que viveu o Charme. Agora, quantos jogadores volantes... Eu sempre digo isso, olha, volante passou na frente do Beira Rio Internacional, abraça e bota para treinar. Já farda e já vai para o jogo. Quantos volantes internacional trouxeram aí agora? Agora trouxe o Rodrigo Lindoso, o Galdezani vai vir, está tentando o Elis. O Elis tem chance ainda? E tem o Richelli que vai estrear dessa vez. Mais os três titulares. Não, eu até entendo. Eu entendo, e eu quero a opinião do Garbazzo também, do Sérgio. O Sérgio, embora do lado gremista, mas aí é uma opinião de maneira geral. E tem que ter grupo. O Internacional pecou o ano passado, disputou aí o título brasileiro, chegou uma liderança, o que faltou, porque o time médio não tem grupo. O Internacional, por todas as competições que vai ter agora, vai necessitar grupo. O Internacional mostrou isso aí. No momento que perdeu o Rodrigo Dourado e perdeu o Edenilson, foi um fracasso. O bom dessa matéria é que a gente viu o seguinte. Tem pelo menos quatro jogadores aí, e tem mais o Zé Aldo, que começou a treinar com o grupo principal. Tem mais o Sarrafiore. Imagino que não colocaram o menino para a entrevista, porque a gente sabe quais serão as perguntas. Se ele é diferenciado, se ele joga tudo isso para o que aconteceu. Ele também não deve falar tão bem português assim. Não sei, não tenho acompanhado o dia a dia dele. O que eu posso te dizer é o seguinte. Pelo menos o Inter está colocando os garotos ali, sabe? Eu acho que é um alento para o torcedor. Pelo menos estão treinando com o Odair. E daqui a pouco vai pintar uma chance para eles, porque nem isso acontecia. E não me vem com essa história, Cadu. Não me vem com essa história. Ah, porque para eles ficaram a base. Não, 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 não. Até eu quero pedir uma opinião de um cara que trabalhou muito na base, fez um grande trabalho na base, e revelou quantos jogadores consagrados na base, que é o Serginho. É, Cadu, tem um detalhe aí, já está vendo. É que há uma grande diferença quando tu tem um grupo, um time bom, ganhador, ou fazendo uma boa campanha e tu lançar o golinho da base. Lógico. E a outra é como... Não, todo mundo sabe disso. Não, todo mundo sabe. Não, pelo que tu está falando, não. Eu estou te falando, na década de 70, que nós aqui não éramos nascidos, todos os jogadores, a maioria dos jogadores que o Grêmio lançava na base, o Internacional tinha aquele time grande em 75, 76, tudo que lançavam na base... Não dava certo. Não dava certo. Depois pega a época da época de 2000, quando o Internacional começou a lançar o jogador como sobe, como uma série de jogadores que lançou na década de 2000, quando o Internacional foi o ganhador, dava certo e o Grêmio não dava. Porque o time era... Na década de 90, porque é muito mais fácil um jogador subir, com a pressão que tem. Porque o jogador da base, quando sobe, pode ver... Sérginho, todo mundo sabe. Esse teu discurso todo mundo sabe. Tudo bem, então não tem o que falar aqui. Porque só o JB sabe das coisas, então pronto. Não, 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 Sérginho, as pessoas não sabem do discurso. Não, não é questão de saber do discurso. Isso é uma realidade. Um dos maiores jogadores que nós íamos jogar aqui, chamado Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores que eu vi aqui passar para o Rio Grande do Sul... O maior jogador do mundo. Mesmo ele, mesmo ele, ele entrou, teve bons momentos, depois teve maus momentos. Porque é uma coisa assim, o único jogador da década de 90, que eu acompanhei muito o JB, que entrou no time e ficou, em definitiva, e nunca saiu, foi o Roger, porque não tinha outro lateral. Todos os outros tiveram, quando eles entraram, jogaram duas, três partidas bem, Emerson, o próprio Ronaldinho, Arilson, todos eles entravam, jogavam três, quatro partidas bem, saíam depois até acertar o time do jogo. Porque eles mesmo reclamavam. A diferença do futebol da base para o profissional, tem uma diferença de alguns segundos, os fantésimos segundos, que eles chegam atrasados. Eu vou te dar um exemplo. Intensidade. Talvez. O Eduardo Costa, o jogador que eu subiu ele, e o volante, ele e o Anderson. O Eduardo Costa, ele levava o cartão para o jogo. Ele chegava sempre atrasado. Até ele aceitar o timing. Depois de seis meses jogando no profissional, ele parou de tomar o cartão amarelo. Mas no início era um horror. Sérgio, eu te entendo, só que a gente também não pode entrar... Esse ano, esse ano, o Internacional pode subir esses garotos. Não vão ser quantos o Internacional jogou fora, hein? Os jogadores que eram o potencial. Vamos ver no tipo. Mas fica duro. Vamos pegar essa link, mas não perder o gancho. Ah, eu não concordo. Quantos jogadores da base tem no atual time do... Tira o Rodrigo Dourado, tira o Iago. Mas não era o momento de lançar o jogador da base. Não, quantos Internacional formou no atual time... Exatamente isso. Porque o Inter vem de um momento ruim, vem de uma segunda divisão. O Sobis foi envaiado. O Diego e o Diogo também foram botados na Berlinda. O Diogo Rincol foi colocado. O Daniel Carvalho foi colocado. O Neymar... Todo mundo na fogueira pelo município, porque não tinha outro. O J.B., J.B., claro que isso acontece mesmo. Pior ainda não tinha... É que eu só não quero... O Luan... Eu não quero o potencial. Não é potencialismo. O Luan... Quando é que o Sobis subiu? Sabe por que o Sobis subiu? O Sobis ia ser melhor ir embora. Eu sei, porque eu estava lá. Eu vou te dizer até o Rogério Amaral, nós estávamos assistindo um jogo lá no Zequinha. Ele jogava nos juniores. E a gente ainda se jogava... Ele jogava no Zequinha? Não, jogava com o Internacional um jogo lá no Zequinha. O Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro. Não, ele já jogava lá no Internacional. Jogava no Juniores Internacional um jogo lá no Zequinha. Jogava o Sobis e o outro subiu. Acho que foi o Edinho. Os dois subiram ao mesmo tempo. E ele estava mal já, para ver. E ele estava sendo vaiado. Sabe quando é que ele deu o pulo do gato? Quando ele fez um gol lá de fora da área, um chute no Juventude. A primeira partida dele é aquela. Não foi a primeira. A estreia do Sobis foi como? Mas é detalhe. O Sobis falou recentemente que não foi. Mas é detalhe. Isso é o detalhe. Ele já tinha entrado em outros jogos. É o detalhe. É o detalhe. Muitos jogadores... Como é que era o Luan no início dele? O Cruzeiro do Grêmio jogava pipoca nele. Chamava de pipoqueiro. E deu certo, né? Ou morreu. E deu certo. Então, qual o problema do cara ser vaiado? Mas foi no mundo. Não, mas não é que não dê certo, JB. O JB, tem jogador para jogador. Por que que esse garoto que saiu agora do Grêmio, o Arthur, chegou e foi lá para o Barcelona e está jogando? Porque tem personalidade. Tem um esquema familiar. Tem um pessoal na volta dele. Os pessoal que estão na volta dele não são as séclas. Não são aqueles caras que querem levar para a festa. É uma família. O JB cita o exemplo até. Tu cita o exemplo do Arthur. Que ia ser negociado com quem? De Chapecoense. Ceará. O Arthur. O Ceará. Ceará. É, mas o que eu estou dizendo, mas isso também vale muito. Tá, mas e aí, Cadu? O Grêmio botou para jogar e deu certo. Tá bom, e aí tem outro jogador que botou e deu certo. Mas o Grêmio era um time organizado. Claro, é mais fácil. Se o Grêmio não estava... Até estava negociando ele para o Ceará. Se num time que estava desorganizado, ele podia não ver. É que assim, são situações diferentes. O Inter está caindo. Faltam poucos jogos para o rebaixamento. Que às vezes até é o seguinte, é melhor. Às vezes, né, naquele... Faltavam cinco jogos para o Inter não cair. De repente chega na gurizada e diz assim, ó, tiramos a pressão de vocês. Agora já caiu, o que vocês conseguirem é lucro. Mas tudo bem. Mas não existe isso. Calma, calma. Não vai fazer isso. Mas, o Serginho, o Inter está caindo. Está numa desgraça. Está na Série B. Que aí o quê? Era um jogo completamente diferente. Beleza. Mas o ano passado foi uma ótima temporada. O Inter podia ter lançado em algum momento. Só que aí o Inter, o ano passado, contratou o Juan, lateral direito do bom esporte. Eu também. Fala, fala, fala aí. Fala aí. Só me dá um tempo, no final do ano, em dezembro, tu vai ver quantos jogadores o Internacional vai se manter em uma boa campanha, tu vai ver quantos jogadores vão estar. Claro, facilita, facilita. Quantos jogadores vão no final do ano. Eu não acho que não vai acontecer esse ano. Eu acho que esse ano o Inter vai colocar mais jogadores da base. Eu só discuto que não precisa ser tão assim, meu Deus, abraça esse cara e não deixa nada de mal acontecer com ele. Eu só quero explicar, Serginho, que o seguinte, não precisava, o ano passado, já era ano de Serie A, não precisava do Gabriel Dias. Podia ter um volante da base ali, não para ser titular, para ser reserva e ganhando moral. Mas o Charles era um exemplo. O Charles era um exemplo. O jogador que chegou com grande potencial e não tinha desorganizado. Chamavam de príncipe, fechado. Chamavam, não. O Ribeiro Neto deu a salcunha aí uma vez e deu. Vem cá, mas o J.B., que essa questão internacional, hoje falando de lateral, contratou o Bruno, né? O jogador que veio para o grupo, que o Internacional pensava em manter o Fabiano. Esse Bruno, que veio do Fluminense, jogou no Juventude também, né? Ele surge no Guarani de Palhoça, aí depois passa pelo Juventude de 2006 a 2010, vai para o Fluminense, é campeão brasileiro no Fluminense, o Muricy Ramalho pede ele no São Paulo, ele vai em 2014 para o São Paulo, não vai tão bem lá, passa três temporadas irregulares, esse ano jogou emprestado para o Bahia e há pouco até ouvia um repórter, um setorista do Bahia, dizendo, olha, o Bahia sequer cogitou o Renovar com ele, porque ele não era o titular e o titular do Bahia era o Nino Paraíba, que eu até gosto, chamou o lateral direito. E aí o Bruno estava livre, era uma opção muito barata para as condições, não tinha que pagar salário, não tinha que pagar luva, caramba, desculpa, não tinha que pagar a contratação, só luva e salário. Mas o Bruno, aquele que jogou no São Paulo, ele pegou uma concorrência brava também e tal, mas o Bruno que jogou no Fluminense foi um bom lateral direito, eu não sei se vai ser aquele Bruno, porque já se passaram três ou quatro anos. A tua opinião tem que caber com o pé atrás, porque tu dissesse aquele, esse, o... Madison. É, o lateral direito. O lateral que veio do Vasco, isso é fantástico, esse jogador é fantástico, vai ser titularíssimo no Grêmio. Tu assistia o jogo do Vasco? Ele jogou numa partida? Tu assistia? Não, acho que tu que não assistia. Tu assistia o jogo do Vasco? Não, acho que tu que não assistia. Eu assisto. Não, acho que tu... Eu assisto o jogo do futebol. Não, tu não pode assistir porque tu... Tu só está comentando o cara no Grêmio, rapaz? Não, não, tu chegou e disse assim, que quando o Madison chegou... Não, esse jogador é fantástico, esse jogador... Claro, o cara de lateral, de força, vai firme pra frente e tudo mais, não teve chance. Não teve chance? Eu vi ele jogar no Vasco e achei um baita jogador. O Renato contou que chamou o Madison pra conversar no ano passado e disse, Madison, tu é rápido, tu tem muita força, tu vai e volta, tu não cansa nunca, tu sabe bater na bola. Eu, o Renato, disse assim, cara, por que que tu não faz isso? Por que que tu não vai na linha de fundo? É, eu e o... Aí o Madison pegou e disse aqui no Vasco, a gente jogava assim, todo mundo defendendo e dava um bico pra frente. Olha, JB, eu e o Renato, segundo o senhor Cadu, não vemos futebol. O Renato viu futebol nele, é um baita... Agora o Cadu... Ninguém está dizendo que é baita, tu está dizendo que é baita. O Renato, segundo a informação do JB, estava tentando ver que o jogador... Não, eu queria que ele fizesse aquilo que ele fazia no Vasco. Não, o Renato nos falou isso. Mas tu acabou de... Repete aí, porque eu acho que o Cidadão não está com problema de... Repete como é que jogava no Vasco, Madison. O que que ele disse? Não, a resposta, segundo o Renato, do Vasco... Escuta, 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 escuta. Que eles defendiam e davam um chutão pra frente pro ataque resolver. O que que é isso aí? O time desorganizado. O que que era aí? Aí tu aparece, né? É que é muito relativo essas coisas. Eu vi... O último jogo do Grêmio na Taça São Paulo, agora depois eu tive que cuidar de ver, ele está no elenco, no escalço do elenco do sub-20 do Grêmio como zagueiro. Mas jogou de lateral direito. Ele deu... Nos quatro gols ele fez os três cruzamentos. Quem? O Heitor. O jogador chamado Heitor. Me chamou a atenção, um guri de dois mil, dezoito anos, me chamou a atenção, ele fez três cruzamentos, o Cadu, estira, longe disso, mas estira, assim, aquelas bolas que saem de trás, assim, tipo o tipo do aço. Me chamou a atenção, agora fui ver depois, acho que é zagueiro, faltou um lateral, ele botou com o lateral. Cadu, só pra não perder aqui, o Beto Strasburgo está dizendo assim, na boa, jogador do Vasco não pode ser parâmetro pra nada, mas tem o contraponto. O Nenê, titular de São Paulo, era do Vasco. Tem o contraponto, o Adriano, o Adriano, o Adriano me ouve que se disse. O Nenê saiu do Vasco, foi jogar um baita jogador também. Foi. Não pode ser parâmetro pra nada. O Leandro Castan, o Leandro Castan era um zagueiro reserva interessante pro Grêmio. Agora, o Cadu vai dar, o Cadu dá voz e autoridade pra todo telespectador que faz o comentário e diz assim, o Madson jogou no Vasco e não serve no Grêmio. Eu quero te dizer isso. Não serve, não, não, não. Ele não falou em Grêmio. Não, mas não foi o que ele disse, não foi o que ele disse. Não, mas o parâmetro é o Grêmio, Cadu. Não serve de parâmetro. Mas o parâmetro é pro Grêmio, né? Mas que isso, isso é uma grande besteira e vou te dizer uma coisa, ele não serviu e não deu certo. Não, mas vamos discutir o máximo. Não, então, olha aqui, ele não serviu e não deu certo no jogo do Grêmio porque o Grêmio era um time de jogar, de tocar bola. E ele é um cara raro. Foi que tu leu aí, foi que tu lê esse aí, tu lê esse aí, tu lê esse aí, tu acabou de ler aqui a opinião do Adriano Miolo dizendo, ó, o Matos é um lateral estilo Lúcio, jogador de velocidade, o time do Grêmio é de toque de bola. É que tu leu aí, tu faz a colinha, né? Posso fazer uma provocação, posso fazer uma provocação então pro Serginho? Serginho, o Inter contrata um lateral direito de 33 anos, embora barato, entendo, mas o presidente Medeiros tá há dois anos no time. E tu sabe que hoje se contrata jogadores semiprontos. Não dava pra aí ter buscado no Brasil inteiro um lateral justamente pra ser essa segunda opção pro Zeca e não precisar contratar um cara de 33 anos. Era o Fabiano. Não, 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 contratar pra base, o Fabiano é caro, mas tu acha que não tem a captação, não acha um lateral direito pra ser reserva? Eu não sei porque o Internacional insistiu tanto com o Fabiano, porque... Não, mas é a minha provocação pro Serginho. Até pode, é questão de procurar. É que aqui nós temos o JB, aqui no Rio Grande do Sul, todo jogador que vier da B, até da C, a gente já olha de quantos olhos. Ah, porque não tem nenhum jogador no Vasco. Pode não ter 11, mas pode ter um que encaixa. Você entende? Eu vou te dar um exemplo, tem um jogador que chegou aqui com 27 anos, eu sei porque eu tava... O William, que foi o capitão do Corinthians, ele chegou aqui no Grêmio... Zagueiro de Ipatinga? Aí eu me lembro direitinho quando o cara... Eu acho que ele tinha 29 quando chegou no Grêmio. Não, 27, 28. 27? Eu me lembro direitinho que o Pelaype era o diretor e um amigo meu me ligou lá de Belo Horizonte e disse assim, ó, vocês estão querendo um zagueiro, vocês falam aí pro diretor que tem um aqui, o William, que tá no empatinho. Eu disse, ah, tu quer me derrubar o Grêmio, voltando da segunda pra primeira, tu quer me trazer um zagueiro que tá na terceira? Não, ele tava emprestado do Cruzeiro pra lá. Eu disse, tu quer me trazer da terceira divisão? O Jardel não veio do Vasco do Grêmio? Aí chegou em maio, veio pra cá, depois não precisa te contar a história. O Jardel não veio do Vasco do Grêmio? O Jardel não veio do Vasco do Grêmio? É, era bábado. O Cadu? Não, não, mas era o outro Vasco, não, não, não. Não, não, não. Era o outro Vasco. Era o outro Vasco. Era o outro Vasco e em condições que veio o Jardel. Não, não, o Jardel, 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 Jardel... Não, Jardel, Jardel me lembro bem da história. O Jardel me lembro bem da história. O doutor Fábio Koff chegou e disse pro Eurico Miranda lá numa reunião lá, disse assim, ô Eurico, tu tem um zagueiro grande lá que tá na reserva, não joga no teu time, não quer me emprestar, disse o Eurico. Leva essa porcaria. Mas vou botar só um praço de estipulado aí pra dizer, mas pode levar essa porcaria. Chegou aqui o Jardel, Jardel, virou. Mas ele era zagueiro? Não, o centroavante. Centroavante, ele falou zagueiro. Desculpa, eu falei mal. Tá, Cadu, olha só, olha só. Leva essa porcaria desse centroavante. Certa vez eu tava numa entrevista com o Lisca e o Alberto Guerra, pouco tempo atrás, e o Alberto Guerra tava junto, e aí alguém perguntou alguma coisa e o Guerra disse assim, eu tenho uma indicação, o Grêmio tava nessa pra trazer o quinto zagueiro e tal, e Luiz Alberto, do Ceará, o Lisca não era o treinador do Ceará ainda, e aí ele disse assim, contrata aquele zagueiro lá, ainda especialmente pro Guerra, assim, depois, fora do ar, dá uma olhadinha naquele cara, e ele fez um baita de um campeonato brasileiro e é zagueiro no Ceará, cara. E numa dessas tu encontra. Não, evidente que pode. Só que aí tu insiste no Bruno, Cadu. Não, isso não é regra. Não é regra. Que todo jogador que chega pelo aeroporto e lote o aeroporto, às vezes não dá resultado. Mas Cadu, agora você... E vice-versa. Quantos jogadores que chegam sem nenhuma perspectiva... O que que tu espera do Bruno, Cadu? O que que tu espera do Bruno, Cadu? Eu não espero, não. Espera pelo jogador, um jogador de grupo. Um jogador de grupo. Tu quer que eu te diga uma coisa? Um jogador de grupo. O que vai nos prender muito, o lateral direito do Grêmio, vai ser esse Leonardo, esse que veio lá da... O Leogôme. O Leogôme. Ele veio lá do timezinho. O jogador que tem força, o jogador que você... Vem do timezinho. Vem do timezinho. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês, do Trago. A crítica de que não poderia, e quem sabe procede mesmo, de que aqueles jogadores que estavam na equipe de base não dava pra entrar no time do Internacional, porque o time do Internacional desarrumado, caindo pra segunda divisão. Depois o JB fala, diz assim, o Internacional subiu e poderia botar um e outro e tal. Agora eu vou deixar a pergunta no ar e já também vou responder. Desses grandes jogadores da equipe de base do Internacional, que pintaram por aí, qual deles está numa grande equipe? Tem o Brasil, os clubes do Brasil, Flamengo, Corinthians, São Paulo, tem olheiro por todo o Brasil. Por que que não pegou um craque dentro da equipe de base? Mas aí eu trabalho. Porque o Internacional não fez ninguém, rapaz. Não fez ninguém. Se descuidou da equipe de base. Olha aqui, o Adriano, o meu outro adentador, o anjo me usou de cola. Ah, ele gosta de uma colinha, né? Claro. Tu levantou no ar e o cara chutou a bola. O Emerson Fraga, Um abraço para o Otabelo, o Leozinho, lá de Osório. Leozinho, aquele abraço, meu querido, abraço para Osório. Ele levanta a bola para os caras chutarem nele. Eu sempre conto, o Garabás, que eu sempre conto essa história. Eu sou de Osório porque ninguém nasce em Capivaria. Na cidade mesmo é Capivaria, que era, pertencia a Osório, depois emancipou. Só como não tinha hospital, não tem hospital em Capivaria, aí eu nasci em Osório, aí me criei em Capivaria e depois, mais velho, fui trabalhar na Rádio do Grêmio. É por isso que tu sabe muita coisa de bastidor do Grêmio, porque tu é lá, ligadinho ao Bolsano. Ah, o Romildo, é isso aí. É isso. Por isso que tu tá sabendo todas as coisas de base aí. Não, mas... Sérgio, Sérgio, sabe mais do que tu, Sérgio. Tá grudado lá no Bolsano. Não, lá em Osório tem rixa política do meu avô, Pancasco, que é muito de um partido, o Romildo é de outro, aí dá problema. Aí não, aí complico. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui, muita gente aqui nos assistindo aqui, pelas nossas plataformas de Itália. Meu querido amigo, você é craque também, falando de jogador. Nilo Pereira, grande amigão aqui, tá ligado aqui com a gente, mandando um beijão aqui, né, e um abraço pra todos. Nossos dois toques pra Casa Pneio 50 de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né, a gente tá em época aí de veraneio, época de férias, colocar o carro da estrada, mais do que nunca, o seu carro tem que estar em perfeitas condições. Não só pra viajar, questão de segurança na cidade também. Passe lá e faça a revisão do seu carro. Os pneus tão legal, tão legal, tão ficando careca, tão desgastado, então aproveite as promoções que você tem, sempre tem lá na casa, tá sempre em promoções aí, promoção na Casa Pneio, pra você trocar os seus pneus. Avenida Ceará 1055, lá é o caminho pra você levar o seu carro pra revisão e troca de pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marco esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Olha, tá com aquele amassadinho do seu carro, que incomoda, é chato, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tomem nota o endereço aqui em Porto Alegre, Clíndice da Cunha 309, ou ligue, marque lá, 51, código diário, 3352160. Vai lá, liga, passa lá, ou liga, passa, fala com o Marcelinho e resolve o seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos lá para o intervalo, voltando em seguida, dando segurança aos nossos dois toques. Estamos voltando com os nossos dois toques, hoje com Ângelo Garbaz, Sérgio Vasco, J.B. e João Batista Filho. Você nos assiste aos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas para o mundo, levamos ao vivo pelas nossas plataformas digitais, em todas elas, no nosso Twitter, hashtag rdc2stock, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Você manda a sua mensagem, participa fazendo o programa conosco. Também compartilhando, pedindo para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, emissora Genuinamente Gaúcho, produção local. Estamos aí completando apenas seis meses no ar. Também tem o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Tomem nota aí, 51, código diário, 998159990. Nossos dois toques para a Tubulante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubulante, além de componentes eletrônicos, outros produtos que você compra pelo site, www.tubulante.com.br, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre. Além do site, tem a loja, que é na Alberto Bins, 533. Também para a Baidob. Na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídios para todos os tipos de cargos, mas você também tem lá automatização de portões, casa inteligente, 13 endereços. Além do site, 13 endereços em Porto Alegre aí. Na Benjamin Costante, 1315, esquina ali com a São Pedro, um churrum espetacular. Na Avenida Ipiranga, 5800, e a mais recente loja da Baidob, na Avenida Icaraí, 912. Avenida Icaraí, 912. Também para Multissom, sempre uma loja aí bem pertinho de você. Bom, mas em relação às contratações, Grêmio, Inter apresentando seus jogadores, os jogadores que chegaram e ainda podem chegar para o Grêmio. Quem nos traz essas informações é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio já apresenta uma nova cara para o seu torcedor na temporada de 2019. O primeiro jogador a ser contratado foi Romulo, de 28 anos, que passou a última temporada no Flamengo. Estou me sentindo bem, a cada treinamento estou melhorando. Claro que é começo de temporada, ainda está bem recente, mas vou buscar a cada dia estar tirando o máximo de mim para estar melhor. Depois de Romulo, foi a vez de Júlio César, que vai disputar posição com Paulo Vítor. Os últimos anos falam por si só, o Grêmio brigou em cima, conquistou títulos, e eu venho com essa vontade, com essa sede, né, de me juntar ao grupo, me juntar à comissão, que são ambiciosos, né, que é a estatura do Grêmio, é ambiciosa, é brigar por títulos, e eu quero estar junto, quero ajudar para conquistar junto com todos mais títulos para o Grêmio. O terceiro contratado foi o argentino Montoya, com 25 anos e com passagem sem brilho pelo Sevilha da Espanha e Cruz Azul do México, o meia vem para preencher a lacuna, deixada por Ramiro. O último mestre que ainda não foi apresentado é Felipe Vizeu, o atacante de apenas 21 anos foi vendido no início de 2018 do Flamengo para a Udinese, por 20 milhões de reais. Na Itália, acabou ficando na reserva e resolveu voltar para o Brasil. O contrato do jogador é por empréstimo. Com a chegada de Romulo, Júlio César, Montoya e Felipe Vizeu, são quatro reforços para o tricolor. Mas e agora, quem mais deve chegar para o tricolor? Emmanuel Mas, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho? Emmanuel Mas é considerado uma situação complicada pela direção gremista. O lateral estava sendo cedido pelo Boca Juniors para o Grêmio. Mas o novo treinador, Gustavo Alfaro, ainda está avaliando os seus jogadores e deve decidir, nos próximos dias, se aceitará liberar o seu lateral de 29 anos. Marquinhos Gabriel é um jogador que o Grêmio tinha muito interesse em contratar. Mas o seu time, o Al Nasser, não liberará Marquinhos Gabriel. O atacante está na Arábia por empréstimo. O tricolor chegou até a conseguir a liberação do Corinthians, time que detém os seus direitos. Mas a negociação não acontecerá devido aos árabes. Já Rodriguinho foi sondado pelo Grêmio. Mas devido ao seu alto valor junto ao Pirâmides, do Egito, a sua contratação não deve acontecer. Por último, rumores circulavam de que o Grêmio estaria tentando contratar um zagueiro para ser reserva de Kahneman em Jeromel. Mas segundo o Deco Nascimento, isso não acontecerá no momento. Então, zagueiro, eu acho que, como a gente agora, de certa forma, com o plantel bem encorpado com essas contratações que estão chegando aí agora, a gente entende que dá uma pausa nesse momento para avaliar melhor o próprio desempenho durante a pré-temporada, eventualmente verificar se é uma carência mais premente ou não, para depois, então, tomar providências. Então, acho que agora fica um pouco mais calmo, pensar com muita calma, porque é tranquilo agora. O time está encorpado para começar. Pois é, mas o Grêmio está interessado em jogadores, no caso do Maso e outros jogadores o Thiago Neves, que começou oferecendo cinco, começou seis, foi a sete, que chegou a dez, chegou a doze. Eu tenho mais medo do Flamengo, que quer estar atrás de um zagueiro e não conseguir o Miranda. Então, eles vão vir fundo aí para algum zagueiro. Não, o Flamengo já teve, o Flamengo já teve tentando aí. Não, mas ele não pode vir para outros lados aí também. Ontem tinha uma especulação no mercado, que ninguém sabe de onde surgiu, para onde foi, mas era até trending topics no Twitter Brasil, que o Cuesta era o novo alvo do Flamengo. E o Melo chegou e disse, olha, não tem a menor chance de tirar o Cuesta. Mas essa história de não ter a menor chance, você foi até por aí, quando tem a multa recisória, toma, vai lá, deposita e leva. Tá, não, ninguém paga a multa, né? Vou roubar, não sei. A multa recisória no Brasil, olha só, a multa recisória no Brasil, segundo a lei Pelé, funciona o seguinte, o teu salário, o valor do teu salário, na carteira, só vale na carteira, direito de imagem não, o teu salário vezes treze, que são os doze meses mais o décimo terceiro barra férias ali, vezes cem. Sempre foi assim, sempre tem. Não, é da lei Pelé isso. Mas antes também tinha essa, era vezes o salário. Não, na lei é a lei Pelé, então antes tu podia botar, para a cláusula de saída para o exterior, tu bota um dólar se tu quiser. Tá, mas para cá é assim. Então se o Cuesta ganha cem mil... A multa recisória é mais cara para dentro do Brasil do que... Do Luan, é, do Luan, é, por exemplo, que é do Luan baixado para... Até por aí, exatamente, eu vou te dizer uma coisa, jogador futebol, quando quer ir embora... É que aí o cara fofa. Olha aqui, olha, pelo salário que o Flamengo está pagando, se ele chegar aqui, sei lá quanto é que ganha o Cuesta, por exemplo, que ganha três anos, o cara vem aqui e bota um milhão na mão dele por mês... Não, aí sim, aí o jogador forte. O Edilson não foi embora, estava tudo... Não, mas isso aí é qualquer um, né? Não, porque eu estou... O Marcelo Groi não foi isso, botaram um milhão na mão. Assim como o Grêmio foi no esporte, o Grêmio foi no esporte e convenceu o André e depois o André. de titular na equipe do Renato. Ah, tem vários. Pô, não precisa nem... No último ano. No último ano. No último ano, o Matheus Henrique e o GPR surgiram no último ano. E se firmaram no time titular? Não, se firmaram não. Estão jogando. Mas o PP teve oportunidade. Jogaram no time misto. Não, cara, isso aí só vem num processo. Isso aí não é assim. Não vai pegar e dar camisa para ele do Renato. Olha quantos jogadores do Grêmio estão fazendo a base com o Everton, com o Luan, com o Arthur. Agora com esses outros que tem aí. Não é um dar camisa e joga. Espera aí, o Matheus Henrique, o cara, a tua tese, para mim, se desconstrói a partir do momento que o Matheus Henrique foi titular contra o Flamengo do Maracanã e jogou muita bola. Várias vezes. Que o Jean-Pierre gastou a bola. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu vou dizer no início do ano, agora, que vale para a Grêmio. Ah, vem a Mandinar. O Padinar. Vem o Padinar. Vem o Padinar. Isso é durante o ano. Tu pode ironizar. Vem o Padinar. Olha, eu não estou dando bulufa. Não estou dando bulufa que tu vai falar. Vamos lá, Padinar. Mas tu vai deixar eu falar? Vamos lá, Padinar. Ah, então obrigado. Não sei, é impossível de falar com ele, entendeu? Não sei, estou achando. Ele é o Faustão do Sul. Olha aqui, olha. Vocês não tem que sair para jantar depois para fazer o Flamengo. Vocês não tem que sair para jantar depois para fazer o Flamengo. Vocês me digam durante o ano quantos jogadores da base de Grêmio Internacional que serão titulares durante esse ano. Porque estão trazendo. Olha aqui, olha. Pode ir lá, pode ir lá. Pô, Cadu, por amor de Deus, deixa eu terminar o pensamento. Estão trazendo uma porção de medalhões. E o Renato gosta de jogar com o jogador cascudo. E o treinador do Internacional, o Odair, não vai botar o dele na estaca, botando... Não, não, não. Então, eles vão jogar. Garbaschi, eu não te entendo. Não, assim, tu foi o repórter da Santa Ceia. Mas como é que tu... Mas é evidente que tu não... Ou seja, bota a camisa e joga? Não. É uma questão de oportunidade, é uma questão de momento. Mas quando tu vai jogar? Eu estou dando o ano inteiro. Mas é uma questão de momento. Garbaschi, só porque... Estou dando o ano inteiro. O Grêmio contatou o quê? O Grêmio perdeu o goleiro, repouso o goleiro. Tá. Não vem nada da base. Bom, lá o terceiro goleiro... Na lateral direita buscaram o velho... O cara, tu quer fazer um time da base. Peraí, peraí, peraí. Pois foi ano passado, Garbaschi. Esse ano, o Grêmio perdeu o Ramiro, trouxe o Montoya. Tá. Trouxe o centro avanço, está trazendo visão, porque os outros dois centro avanço não estão dando solução. E o que tem na base, o goleiro ainda não está pronto. E tinha uma porrada de cara de jogando no time titular, com 34, 35 anos. E tirou. O Maicon, fulano. Quer tirar? Mas tirou. Não, Oliveira. Não, mas foi embora. Foi embora o Cícero, foi embora o Douglas. Foi embora, tícero. Não, aqui, ó. Aí o Cristiano diz assim, ó. Para tudo, o pai Garbaschi vai prever agora. Sim. É? Para tudo que o pai Garbaschi vai prever agora. E via de regra eu tenho acertado. Cadu, Cadu, a parte da tua eficácia... Ninguém deu a resposta aqui, que eu disse... Mas não tem que projetar isso. Mas como é que tu vai projetar isso? Mas eu boto o meu aqui e você fica em cima do meu. Eu tenho que bater. No mínimo dois. No mínimo dois, no Grêmio. Vai ficar titular? Fizemos uma paradinha aqui. Vamos fazer uma parada. Não, não foge. Tu sabe qual é a parada. Aí tu serve de chacota aqui, ó, do Cristiano Rocha. Para tudo que o pai Garbaschi vai prever agora. Claro, tá. Bom, sem previsão. A parte dessas implicâncias de vocês aí, eu queria relatar um negócio. Que eu postei na rede social, porque saiu um gráfico, um documento. Na realidade é um estudo de receitas. Que o Flamengo, de 2013, quando assumiu o presidente Bandeira de Mello, até 2018, final de 2018, o Flamengo pagou, nesse período, simplesmente 928 milhões em dívidas. Isso, gente, é quase um bilhão de reais. Aí tu vai dizer, ah, mas os caras ganham mais da TV. O Flamengo vai fechar esse ano em 180 milhões da TV, tá. Faturamento dos caras foi de 600 milhões. Ah, mas tem o patrocínio da Caixa, 25 milhões. Eles formaram jogador e venderam bem. Eles se venderam bem, eles têm bons patrocinadores. E o Flamengo organizou e pagou quase um bilhão. Um bilhão nos últimos anos. Então, o Flamengo é merecedor de estar pagando. Ah, mas vai criar um desnível no futebol brasileiro. Paciência, os caras têm 20 milhões de torcedores. E nós, Grêmio Internacional, temos 8 milhões cada um. Eles são o dobro da gente, Cadu, é a verdade. Merecem, se organizaram. Mas falando em Flamengo aí, o Grêmio voltou aí a pensar e a querer em função da negativa que teve com o Thiago Neves agora no Diego? Não, Cadu, é assim, essa era uma informação que eu tinha no meio da tarde de um colega de São Paulo que me disse, ó, eu tenho a convicção, a ponta, um começo de especulação que o Grêmio estaria interessado no Diego. Eu falei com alguns dirigentes e me negaram. Disseram, não, nunca falamos nisso e nesse, nunca chegamos a negociar com esse jogador e a informação que o Grêmio tem é que ele vai para o Orlando City. É, o negócio é o seguinte, ó, pode dizer que tem até uma implicância minha com o Renato, mas aí tu vai ver todos os jogadores interessados por o Renato para vir jogar no time do Grêmio, é jogador com 30, 31, 32, 33 anos. É isso que ele gosta, ele gosta de formar cascudo. Eu quero ver quantos jogadores... Não, formar cascudo? Vamos formar cascudo. O Diego também é quase um veterano. Não é veterano. Eu estou dizendo errado. O Diego é veterano. Mas o Grêmio, tu acabou de dizer... Mas o Renato não quis. Mas tu acabou de dizer que esses jogadores da base que tem um time se faz exatamente de uma mescla, jogadores experientes com jogadores jovens. Mas está ganhando até o Miro. Eu vou fazer... 90% do time é veterano. Eu vou fazer, eu vou fazer, usar a tua expressão, nessa mesma cadeira que está sentado o Serginho aqui, o presidente Romildo falou, e eu estava exatamente no mesmo lugar, e o presidente Romildo nos falou o seguinte, que o Renato, ele disse assim, ah, o Renato não... Ele pede vários jogadores, alguns a gente traz, outros não traz. E eu falei, presidente, teve algum que o Renato pediu e o senhor disse, não, não. Esse não tem, não trago. Ele, não. Por questão financeira, sim. Não, mas por questão técnica. Todos que o Renato pede, eu quero trazer. O problema é que o Renato pede jogador que não tem como trazer, porque são top. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Seguramente o Renato pede os tops, ok? Porque aí, quando não dá o top, é igual o Serginho na balada. Ele vai no melhor. Não, daí já... Às três, quatro da manhã, o Serginho vai no que dá, entendeu? Depois das três, se for mulher, é melhor. Depois das três e meia, quatro horas. Tanto deram bola para o Renato, que o Renato disse o ano passado, e eu vi no início do ano, que ele dizia, eu quero o Bressan aqui. Não deixem o Bressan sair. É Renato. Mas isso... Mas tu tem que valorizar o teu jogador. Tu quer que ele diga que não, Garbás? Para desvalorizar o produto dele? Não, se tem o Rui no plantel, acaba jogando. É isso? Entregou o time contra o River Plate. Quem entregou o time? Tá, vamos combinar. Entregou. Quem entregou foi o Everton. O Everton errou aquele gol, que ele ficava o ganho, e a culpa é do Bressan, que mal entrou no jogo e levou um cartão. E quem entregou também foi o Renato, porque o Michael disse na coletiva, o Michael disse na coletiva, Serginho, o Michael disse na coletiva, que deixou claro ali, que tinha sido errada a estratégia porque o Grêmio jogou recuado demais aqui na arena. E o Everton disse, entrei porque achamos que o jogo já estava morto e o Renato disse que era para eu entrar para ganhar ritmo de jogo. Vai mandar para o seu atacante, que é a ritmo de jogo contra o River Plate de uma semifinal de Libertadores. Não, Cadu, eu não vou defender o Bressan, eu acho que o Bressan é um jogador modesto e azarado. Modesto e azarado. Só que é o seguinte, só para você não esquecer, o Pai Garbassa. Na semifinal contra o Cruzeiro, o titular foi o Bressan, quando o Grêmio foi campeão da Copa Brasil. E na final contra o Lanús, lá, que o Grêmio foi campeão de Libertadores, foi ele também. Agora, não estou defendendo ele, acho que é um jogador muito pouco problema, médio e azarado, esse é o problema. Jogador médio e azarado, aí complica. Aí é falhão. Aí complica. O Miro vê que nos assiste sempre lá em Laguna, ele fala até essa questão do Diego, que o Diego está sobrando no Flamengo, não serviria para a dupla Grenal, em caso do Diego Grenal. Mas tem jogador que ninguém fala, eu sou impressionante. O pessoal, o Felipe, inclusive, parece que fez três times essa semana e ele não estaria nem entre os três times. Pô, tem o Meia lá, não tem... ao menos tentar. Guerra. Ao menos tentar, esse jogador do Palmeiras. Ao menos tentar, porque o Felipe fez três times. Serginho, 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 ele fez três times e ele não estava. Isso é uma regra no Palmeiras. O Palmeiras não... é o caso do Fabiano. Mesmo sendo reserva ou não reserva, não negocia com o jogador que é adversário dele na Libertadores. Não, Cadu, é que assim, não é só uma... Não, não existe, mas o Fabiano está aí. Cadu, Cadu, não, um adendo, não negocia de barbada, não faz assim, ah, pega de empréstimo e não paga metade de salário. Mas se tu, vai, bota, bota... Dinheiro não é um problema para o Palmeiras. Não, não é por aí. Tem que botar muito, muito. Não, não é por aí. É que nem o Flamengo, o Flamengo está bem de dinheiro agora, o Flamengo está pagando tudo isso, é porque também o Flamengo vendeu dois jogadores e faturou quase 250 milhões. Ele está bancando tudo isso, tudo bem, confiando que vai fazer outro tipo de venda desse tipo, desse porte. Se ele não fizer, daqui a um, dois anos, eu não estou dizendo que ele não tem mais dinheiro que os outros clubes do Brasil, mas neste nível que ele está fazendo... É que, Serginho, eles foram inteligentes, né? Eles pegaram, o Flamengo fez o quê? Duas coisas, 45 milhões de euros pelo Vinícius Júnior, 32 pelo Paquetá. O que eles fizeram? Eles pagaram as contas, que já haviam sido pagas, construíram dois CTs maravilhosos, o da base e o do profissional, e zeraram. Agora, tudo que entrar para os caras, vai entrar, vamos por baixo, 500 milhões limpo para o Flamengo. Como para o Grêmio, vai entrar 400 milhões no ano que vem, esse ano, aliás. Limpo. O Grêmio não vai ter que pagar muita conta. Olha o Cristiano Rocha, o Renato se apequenou na arena e sobrou tudo contra o Bressan. Agora, falando em dinheiro, lembrar, o quê? Banco. O nosso banco, o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, é o Banrisul, que lhe proporciona diversos produtos, como é esse que está na tela para você, o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe do Banrisul porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida, dando atenção, pelo menos, a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, hoje com o Ângelo Garbácio, Sérgio Vasco, J.P. e João Batista Filhos. Nós assistimos os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. e no nosso Twitter, no site, YouTube, Face, que você participa, manda a sua mensagem, compartilhe também. E o nosso WhatsApp, 998159990. Nosso Dois Toques para a Vilagem, 51, código de área, né? Nosso Dois Toques para a Vilagem, serviço contábil. Só você acessar o site e se tornar um cliente da Vilagem. Também para o Grupo Aspecire, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e Previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que sai esse ano Série C do Campeonato Brasileiro, Grama Sintética, aí com selo FIFA agora, São José, que vem forte para as competições desse ano. Fala nisso e está classificado para a Copinha. O Grêmio está jogando nesse momento, né? O Grêmio está jogando nesse momento, jogando aí a sua sorte aí, o seu futuro na Copa São Paulo. Jogou ontem, ganhou 4 a 3. Jogou ontem? Sim. Pô, mas ontem eu te perguntei, disse que jogava amanhã. Ontem? Não, não tinha jogado. Ontem? Não, não estava jogando, não. Aí o resultado que ela chegou. Eu vi o problema, é que o JB estava meio indignado com o Darcy, eu vi os dois se pegando aqui. Bola nas costas, me deram uma bola nas costas, mas vamos lá, tudo bem. Eu já falei aqui do lateral direito, o Heitor, que fez três cruzamentos, dos quatro gols, deu três cruzamentos. E essa informação agora, JB, em relação ao ministério? Não, mano, é verdade. O Grêmio, ó, está no Twitter do Grêmio, a partir das nove e meia, está jogando. Ah, muito obrigado. O Grêmio entra em campo na Copa São Paulo, enfrentamos o Oeste, partida será transmitida na Rede de Vida e nos canais de ESPN. Estou certo eu, então. Estão de fora, hein? Estou de ex-dirigente do Grêmio, não sabemos o jogo. Ah, está bom. Vamos lá. E a justiça, impedindo a manifestação aí do Ministério do Sul, é a questão do sigilo do processo que investiga a gestão Vitória e Pífero aí. Quer dizer que pode acabar com o sigilo? Pode acabar com o sigilo. É que quem está cobrando é os advogados em uma das partes. É, assim, para explicar a questão. São duas coisas diferentes. Essa matéria que tu deu aí é que pode quebrar, cai o sigilo, tá? Pode ser público tudo o que está acontecendo. Acho que não, tá, Cadu? A investigação desse nível, o pessoal não costuma divulgar tanto. Mas, para atualizar o telespectador, o Fabrício Falkowski, que está desde o começo dessa situação trazendo muitas novidades, descobriu o quê? Primeiro, Carlos Pellegrini. Ele trouxe o PC Magalhães, que ganhava 6 mil dólares lá no Chile, trouxe ele para um salário de 75 mil na carteira, mais 41 mil de direitos de imagem. Ou seja, muito maior do que ele ganhava. E que, quando foi contratado, pagou 150 mil na mão do jogador. Dois dias depois, devolveram 30 na conta do Banho Estudo Pellegrini. Fora isso, o Pellegrini recebeu 67 depósitos em espécie de dinheiro na sua conta, que ao todo somam em torno quase 400 mil reais. Além dessa história, descobriu-se que são três empresários investigados, Fernando Otto, Rogério Brown e Juliano Bertolucci. E que o Bertolucci, um pouco antes da gestão começar, adiantou algo em torno de 180 mil. Antes da eleição. Antes da eleição. Foi nem da gestão. Não tinham sido nem eleitos. E aí adiantou 180 mil para o Internacional. E esse dinheiro, segundo a investigação, é porque o Juliano Bertolucci, e aí um negócio legal, uma questão legal, ele tinha uma parte do Juliano, do Oscar que foi vendido para o Chelsea, uma parte, naquela época ainda era permitido, ah, o cara tem 20% do jogador, e ele precisava receber 10 milhões e 200 mil, que era parte dele na venda do Oscar, até aí tudo legal. O presidente Giovanni Luiz foi embora e não pagou o empresário, tinha dívida. Para o Ministério Público foi feita essa situação, essa, entre aspas, molhou a mão, o cara molhou a mão do Inter, para que o Inter liberasse esse dinheiro o quanto antes. E aí ele recebeu. Muita água vai rolar por essa ponte. Vamos lá para algumas pelo nosso WhatsApp aqui também. Boa noite, Cadu, de volta assistindo, novamente acompanhando o Dois Toques, programa cada vez melhor, de primeira linha. Parabéns, um abraço, sucesso. O Mafu, e diz ele, que saudades das opiniões do Garbásco baseado nos anos 30. Que maravilha. Vamos lá, mais algum aqui, boa noite, Cadu e Bancada. Acho que o Inter não tinha jogadores da base porque vinha de uma segunda divisão, apostar em jogadores sem experiência, e no ano passado porque precisava afirmação. Mas este ano eles vão aparecer, como disse o Serginho aí, um grande abraço, o Bob Ribeiro. Aí tu te gruda no Juan e no Gabriel Dias, tá certo. Sabe que eu ouvi aí, comentário para fora aí, que a gestão pífero é uma gestão exemplar para o Brasil. De como não se fazia. Exemplar. Porque vai abrir uma brecha para vários clubes do Brasil serem investigados. Há investigação. Há investigação. A gente se conhece há muitos anos, mas ele nunca reconhece quando eu estou com a razão. É que tu nunca tem. Ponto final, saímos daqui. Vamos lá para o Barranco comemorar o aniversário do nosso querido, nosso querido amigo parceiro que ontem estava aqui, Carlos José, um abraço e um beijo aí por esse dia especial para ti, mas que também é especial de todo o templo. O povo me dá um abraço. Ah, lá no Barranco. Vamos dar um abraço dele. Lá no Barranco. O Saranjo Cascarinha, mais que meia do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quinta, né? Então, terça, quarta e quinta, domingo, tem o Barranquinha, as promoções do Barranquinha, o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Dois endereços. Avenida Ipiranga 8113 e lá tem que ir, telefone, escolhe a marca, está super bem. E a nova revenda na Avenida Ceará 370, uma revenda espetacular daqui. Agora, vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, é teletáxi. Você é peça, você pelo... Está aí, 32, 26, 19, 19, segurança, quem me leva e quem me traz, 24 horas à sua disposição. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de tritaxi aéreo. Nossos dois toques voltam amanhã a partir das 21. Até lá. Tchau, tchau. Nacional Gás Energia Indispensável Kia e Lifansa Motors, Avenida Ipiranga 7110, GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas.